Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem pessoal, ontem eu postei um vídeo e neste mesmo vídeo, nos comentários, uma inscrita aqui do canal deixou uma sugestão de vídeos para eu fazer. Eu achei muito interessante e vou fazer, falar da minha rotina da escola. Bem pessoal, eu não posso mostrar a minha rotina, porque na minha escola não entra telefone. Ou seja, já proibiram de levar telefone, mas ainda assim tem alunos que insistem em levar. A escola proíbe, tem alunos que levam. Aí se o telefone perder na escola ou mesmo o diretor receber, o meu diretor diz que o telefone é indenvolvível. Indenvolvível quer dizer que não se devolve. Se tu receber um telefone, acabou para sempre, compra outro e esquece aquele. E também, se acontecer de tu levares, na escola tem aquelas pessoas que mexem, né? Tu levas o telefone e alguém tira e não volta a aparecer o telefone, né? Ninguém vai se responsabilizar porque lá tem, como é que chama aquele papel? Eu esqueci. O regulamento escolar proíbe o telefone. O regulamento proíbe, isso quer dizer que você não tem que levar telefone. Se você leva e desaparece, ninguém vai se responsabilizar porque já disseram pra não levar. É isso que acontece. Bem, pessoal, quero mandar beijos. Beijo pra Rebeca que deixou a sugestão de vir pra eu fazer. Não sei se já mandei. Se não mandei, é um segundo. E parabéns pelo segundo. Bem, pessoal, eu vou falar da minha rotina escolar. Acho que já falei isso uma terceira vez, né? Bem, pessoal, o tema é muito extenso. Mas eu vou falar apenas, hoje eu vou falar apenas da minha rotina escolar mesmo, tá? O outro tema que tá lá, talvez eu fale mais tarde. Porque se eu falar todo ele, o meu telefone não é um objeto confiável. Ele pode parar a qualquer momento. Então, eu vou começar a falar agora, tá? Então, eu entro às 13 horas e saio às 17h50. Na segunda e na sexta eu saio mais cedo porque temos parada na escola, tá? Parada é aquela organização que todo mundo fala, acho que quase todo mundo faz assim. Tem que ficar assim pra cantar o hino, fazermos a oração e também passarem alguns anúncios que vai ocorrer na semana ou no mês. Bem, pessoal, pra começar eu vou falar que eu estudo numa escola católica, tá? Ou melhor, é uma escola compartilhada, tá? É o estado e a escola católica. E a igreja católica? Associaram-se e... Deu uma escola, eu estudo nessa escola. Eu chamo de escola católica. Quer dizer, é mais, tem mais católica que o estado. Sei lá, não sei o que acontece, mas eu estudo lá. Então, pessoal. Às 13 horas é a entrada da escola. Eu tenho que sair daqui no máximo ou no mínimo 12h30. Até chegar lá vai sair umas 12h50 ou... É 12h50 ou 12h40. Isso indo a pé. Mas se eu for de modo, eu consigo chegar lá e 4h40 ou 42h, 83h. Um desses minutos aí. Bem, pessoal, eu estou a falar um pouco rápido pra ver se o vídeo não para enquanto eu estou a falar, né? E se parar, não sei se eu vou continuar. Bem, pessoal, a entrada da escola é às 13h e a escola tolera mais 15 minutos, tá? 15 minutos pra o estudante chegar, o aluno chegar. Se, por exemplo, tu chega na escola às 13h, você entra e fica na sala. Mas se você chegar às 13h10, você já vai encontrar um professor na sala. Você pode entrar na escola. Isso não significa que você vai entrar na sala. Porque você chegou atrás. A entrada é 13h e ponto. Pra estar na escola e na sala. Mas eles tolera mais 15 minutos. Se tu chega às 13h15 ou 13h10, tu entras, mas não vai ficar na sala, tá? Porque nem todos os professores admitem. Tu vai ficar na escola à espera de uma outra disciplina que talvez tenha nesse dia, né? Então, às 13h eu chego na escola. Primeira coisa que eu faço, eu me dirijo pra minha sala. Eu cumprimento todo mundo que eu vejo, que eu conheço. E vou logo pra sala. Aí, nesse dia, se eu tiver uma tarefa que eu não fiz, eu aproveito e faço enquanto o professor não entrou na sala, né? Correto é fazer a tarefa em casa. Mas tem vezes que eu não faço, eu esqueço por algum motivo. Não faço, não sei porque eu não sei. E eu aproveito e faço aquela tarefa que eu não fiz. E depois da tarefa feita, eu converso com as minhas colegas. Sei lá, converso com quem eu tiver que conversar e tal. O professor chega e tivemos aula. Tivemos aula. Temos aula. Temos aula, é correto? Não sei. Aí, depois, às 14h35, toca o primeiro sininho, né? Este sino que toca, são de 5 minutos apenas. Depois, às 14h40, a gente entra mais, já pra uma outra disciplina, né? Por dia, a gente tem 3 disciplinas, tá? Aí, a gente entra pra uma outra disciplina, tá? Nessa nova disciplina que a gente entra, a gente fica das 14h40 até às 15h25. Às 15h25, toca o outro sino, que é do intervalo maior, que a gente fica 15 minutos fora da sala. Nesse intervalo de 15 minutos, a gente aproveita e come, vai conversar com as pessoas que não conversou quando chegou, porque estava muito atrasada. Fale com qualquer pessoa, ou se você não quiser falar com ninguém, faça tarefa ou lê. Você vai fazer o que bem entender. São 15 minutos pra você, livre, gente, estudar, você que sabe se faz o quê. Aí, depois do intervalo maior, toca o sino que a gente entra pra terminar a disciplina, que a gente não terminou. Aí, termina. O sino toca às 16h35. Aí, sai essa disciplina. A gente volta a sair um outro intervalo de 5 minutos. Depois, entra novamente. E tem uma nova disciplina. Que essa disciplina, vamos até às 17h50. E só em 50, se for numa terça, quarta e quinta. Porque na segunda e na sexta, a gente sai às 17h30. Porque tem que ir lá pra parada, né? Nessa parada, como eu já disse, tem oração. A gente tem que cantar o hino. Tem que dar os avisos. E é isso, pessoal. Essa foi a minha rotina escolar, tá? Se quiser saber também mais alguma coisa, é só deixar nos comentários que eu explico. E se não expliquei bem, desculpa, porque eu tô muito nervosa. Nem nervosa, é... Sei lá como é que... Eu nem sei o que é que isso é. Então, deixa aí nos comentários. Beijo. Ou, vou dizer... As crianças aqui, de manhã, na minha escola, tem da iniciação até a sexta série. Que é a sexta classe. Nós aqui tratamos por classe. Da iniciação até a sexta série. Entram às oito e saem às doze e vinte e cinco. Das doze e vinte e cinco, dá tempo pra nós nos prepararmos às treze horas de entrar na escola, né? Das treze, tem da sétima série até a décima segunda série, tá? A décima segunda, sim. Que é das dezessete... Não, que é das treze até as dezessete. E os noturnos... Não são noturnos, é o que eu chamo de noturno. E as pessoas que estudam de noite... Entram às dezoito horas. Não sei a que horas saem. Realmente isso eu não pesquisei. Não sei a que horas saem, mas acho que saem umas vinte e uma ou vinte e duas horas. Acho que é isso. Ou entre nove ou dez. Então, entram os da noite, nem o chão noturno fica mais fácil pra mim, não sei. Então, entram os da noite. Os da noite tem até... Tem até da sexta série, da sexta série até a décima segunda. Porque tem pessoas que trabalham, não podem estar na escola de dia, só podem de noite. E também tem aqueles mais velhos que não tiveram a oportunidade de estudar quando mais novos. Aproveitam e estudam de noite, tá? Tem lá senhores de cinquenta anos que ainda estudam lá na escola de noite. E é isso, pessoal. Beijo! Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem os comentários, deixem a like, compartilhem o vídeo com os seus amigos. Beijo e fiquem com Deus!